Então pessoal, agora 6 horas e 24 minutos, nós estamos na Almir Laranja. A Cezan, pessoal, eu passando por aqui, foi abordado aqui pela moradora, ela não vai aparecer. E a Cezan, ela fez uma intervenção ao longo da Almir Laranja. Tá vendo? Ela fez a substituição da rede antiga pela atual, toda a Almir Laranja. Inclusive, ela deixou aqui vários buracos em aberto. E pasmem, pessoal, a conta que era R$ 70,00, vamos colocar aí, né? Olha o valor que veio, R$ 324,00. De R$ 70,00 para R$ 324,00. Então a Cezan veio e trocou alguns canos aqui na Almir Laranja e a conta que era de R$ 70,00 veio para R$ 324,00. Já pagou até R$ 400,00, né? Já pagou R$ 325,00, agradeço a Deus. Veio até R$ 400,00. Já veio. Aí, a moradora... R$ 160,00, R$ 225,00, agradeço a Deus aí. Olha que absurdo. A moradora dizendo que já chegou a R$ 400,00. E agora, Cezan, de R$ 70,00 para R$ 324,00. Pelo amor de Deus. Eu sou um que faço os vídeos defendendo vocês, Cezan, mas do jeito que está, não dá, né? O pessoal aqui já sofre muito aqui na região 2 e a Cezan ainda vem fazer isso. Então a gente vai estar vendo aqui, garantindo a senhora, tá? Que a gente vai correr atrás para saber por que desse valor de R$ 324,00. Esse aqui é o talão da Cezan. E chegou a R$ 400,00. Estamos na rua aí. A gente passa na rua, a população nos aborda e a gente vai correr atrás do direito da população. Porque uma água de R$ 70,00 ir para R$ 324,00, Cezan, aí não dá, né? Vamos atrás de resposta.